E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus locos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, pelo menos sabe, que tem um novo morador aqui na casa, tá ligado? Quem não sabe ainda, tá sabendo agora. Temos um novo morador na casa, o Eduardo, nosso amigo horneteiro da Hornet Verde. Ele tá morando aqui na mansão 021, moleque. E o Eduardo, mano, ele tá no quarto que é aqui do lado, tá ligado? Eu acho que se bater nessa parede mal pintada aqui, mal pintada, né? Porque pelo amor de Deus, olha essa aqui, gente. É verdade. Se bater aqui, o Eduardo escuta, tá ligado? Porém, o Eduardo não tá ali no quarto dele e hoje eu quero fazer um teste, só que um teste de honestidade com ele. Eu quero saber se o Eduardo é uma pessoa de bom coração ou se o Eduardo é um ladrão. Resumindo pra vocês, eu quero saber se ele é uma pessoa boa ou se ele é um ladrão. Porque o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu tenho aqui um dinheiro, eu não sei nem quantos que tem, tá ligado? Vamos contar. Ó, tem 50, 100, daí aqui mais 20, 40, 60. Temos aqui 200 reais, mano. 200 reais tem aqui. E eu acabei de sair aqui na sacada, tá ligado? E vi uma coisa. Uma coisa que com certeza ia ajudar a gente demais aí a fazer esse teste com o Eduardo. Mano, tá um solão aqui, velho. Um solão. Ó, esse aqui é o quarto dele. E detalhe, mano. Ele esqueceu a porta da sacada aberta, tá ligado? A porta da sacada aberta. Só que ele esqueceu. Aqui, meu, o quarto. É bem aqui do lado, tá ligado? E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vocês viram que eu tô com aquele dinheiro ali, né? Tem 200 reais, tá ligado? E eu vou colocar esse dinheiro em algum lugar aqui do quarto. Junto com uma câmera escondida. Eu vou aproveitar que a câmera dele tá aqui e essa outra dele aqui também tá aqui. E vou tentar esconder por aqui, mano. Pra ele não perceber mesmo, tá ligado? Ó, pra vocês verem. A porta, ó, tá trancada, tá ligado? A porta tá trancada, mano. O Eduardo arrumou aqui esse negócio. Ele tava com medo de alguém invadir o quarto dele pelo teto, tá ligado? Meu Deus. E ele saiu pra comprar mais coisa pro quarto dele. Porque ele tá arrumando aqui o quarto. Ele colocou aqui quadro. Ele colocou aqui cama. Tá montando um computadorzinho pra colocar aqui. Então, ele tá na correria, sabe? E eu vou pegar aquele dinheiro que tá ali no meu quarto. Vamos colocar aqui. Junto com uma câmera escondida. E vamos ver a reação dele quando ele se deparar com aquele dinheiro. Eu não vou deixar o dinheiro bem em cima da cama. Porque vai ficar bem na cara que é coisa minha, tá ligado? Eu vou tentar deixar assim no chão, sabe? Vamos colocar no chão, ó. Vamos pegar aquele dinheiro. Vamos levar lá, tá ligado? E eu vou fazer o seguinte. Na hora que ele estiver chegando, eu venho e ligo a câmera pra não acabar a bateria, né, mano? Porque pode ser que ele demora mais aí uma meia hora, uma hora pra voltar. Ó, a grana, mano, tá aqui, tá ligado? E eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos deixar aqui, galera, ó. Aqui, ó. Nesse quentinho, mano. Ó, tá ali, tá ligado? 200 reais. Vamos esperar. Logo, logo, ele tá voltando e a gente vai fazer esse teste. Lembrando, galera, se vocês quiserem mais testes igual esse, vocês têm que me ajudar deixando o like no vídeo. Já faz um tempo que eu não consigo bater uma meta aqui no vídeo de 100 mil likes. Eu acredito que devido a ter faltado de postar alguns vídeos aí, os likes diminuíram. Então, eu conto com a ajuda de vocês pra mim, quem sabe, começar a postar três vídeos por dia. Então, eu conto com a ajuda de vocês aí. Vamos bater 100 mil likes, hein? Mano, agora é só esperar. Logo, logo, ele chega, tá ligado? Na hora que ele chegar, vamos descobrir. Se o Eduardo vai pegar esse dinheiro pra ele ou ele vai tentar falar alguma coisa pra alguém, né? Porque 200 reais, assim, dando bobeira no chão da cama, não é todo dia que encontra, né? E não é em qualquer lugar, ainda mais quando você deixou a porta do seu quarto fechada, não é mesmo? Bom, vamos esperar e só tem um jeito de eu descobrir, né, mano? Fazendo o teste. Então, vou desejar e boa sorte pro Eduardo. Tomara que ele não roube o meu dinheiro. Se ele roubar meu dinheiro, eu vou ter que expulsar o Eduardo da casa. Já pensou? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Ou sim, ou não. Ou sim. Não sei, mano. Só vendo de medo pra saber. Duas horas depois. Galera, o Eduardo acabou de chegar e agora chegou o grande momento, tá ligado? Eu acabei de ir lá no quarto, coloquei pra gravar e vim aqui falar com vocês. Agora vamos esperar ele entrar no quarto dele e vamos ver, mano, se ele é honesto ou não. Tá lançado o teste, vamos ver qual que vai ser a reação dele. 200 reais no pé da câmara. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que que é esse? Tchau, tchau. Gala, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Que que vocês acham? Vocês acham que ele foi de boa mesmo? Vocês acham que não? Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou estar lendo aí o comentário de vocês E vamos deixar o like nesse vídeo Que ajuda a gente demais Aqui no canal, beleza? Bom mano, valeu, valeu, você é um moleque bom Você é um moleque bom, I love you baby I love you baby, baby, baby E bom gente, por hoje é só Mas amanhã eu estou de volta Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu e fui! E até a próxima